Eu tinha coisas pra falar E não falei Sei que devia te agarrar, não Te agarrei Sei que devia me humilhar, me acovardei Não consegui interpretar o que ensaiei Você juntava suas roupas pra sair E eu aqui marcando touca me calei Fui incapaz de abrir a boca pra impedir E agora estou ficando louca por você Meu Deus, por que que eu fui julgar As mulheres que agem assim Não pensei que eu fosse precisar Desse comportamento pra mim E agora pra tentar te esquecer eu acabei Não corre, corre Tá difícil viver esse amor em mim Não morre Eu procuro prazer, vem ressaca e outro corre Pra não enlouquecer Eu agora Tô com aquelas que eu julguei sem piedade Tô batendo a sua porta por saudade Só teu amor pra me salvar, me socorrer Ai meu Deus, por que que eu fui julgar As mulheres que agem assim As mulheres que agem assim Não pensei que eu fosse precisar Desse comportamento pra mim E agora pra tentar te esquecer eu acabei Não corre, corre Tá difícil viver esse amor em mim Não morre Eu procuro prazer, vem ressaca e outro corre Pra não enlouquecer Eu agora Tô com aquelas que eu julguei sem piedade Tô batendo a sua porta por saudade Só teu amor pra me salvar, me socorrer Fiquei Obrigado, banda Obrigado, mestre Obrigado, mestre Obrigado, mestre Obrigado, 놓ina